Finalmente chegou o dia, galera. Estamos na final do Guerra de Dragon Block C. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like, que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô passando 2, 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum. E, galera, estamos na final. E o que aconteceu? A gente aumentou os drops, tipo, das Dragon Ball, que... A gente aumentou o spawn, galera, das esferas do dragão, então vai ter muitas esferas do dragão uma do lado da outra, porque a gente aumentou. Enfim, galera, estamos na final, já tô bem upado, como você pode estar vendo, tô com 9 mil, galera. 9 mil de vida, beleza? Na minha forma base e também tô com muito Ki, galera. Muito Ki e tô com o máximo de STR, mano. Peraí, falta só um atributo aqui pra minha vida. Pronto, tô com a vida máxima? É, não tô conseguindo entrar com a vida máxima. Mas a gente que tá com a vida máxima, o que eu vou fazer, galera? Eu vou estar logo abrindo a minha Slug Block e vou ver se eu ganho cap, tá ligado, rapaziada? Se vir cap é uma coisa que eu vou ficar muito feliz. Mano, esse machadinho aí deve ser bom, galera. Ah, a Mari entrou no jogo. Vamos ver esse machadinho aqui. Ah, horrível. Beleza, vamos estar abrindo mais aqui, galera. E vou ver se eu consigo tá pegando cap, mano. Se eu conseguir tá pegando cap, rapaziada, é um negócio que vai ser muito útil, mano. Tipo, vai ser muito útil mesmo essas cap que... Galera, veio cap. Nossa, veio cap. Mano, veio cap e o Inei mandou um negócio ali no chat, velho. Calma aí que eu já pego. Deixa eu ver. Uma vida, 5 caps, tá? Só 5 caps pode estar usando, galera. É, só 5 caps, então, pra poder estar usando. Bom, eu tô até que forte com o Inei, então eu não vou tá reclamando. Eu acho que eu tô na mesma força do que ele. Eu acho que eu só vou ter cap à toa, tá ligado? Eu só vou ter cap à toa. Mas, enfim, tem problema não. Vamos tá pegando as caps aqui, galera. Vamos tá pegando as caps aqui, velho. Vamos ver quantas caps eu vou ter, galera. Vamos ver quantas caps eu vou ter. Ah, galera, 8 caps. Mano, com mais aqui o veneno tinha me dado, ia ter muita cap, velho. 8 caps e 10 da normal. Com mais aqui eu tinha, mano, eu vou ter muita coisa. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou tá logo invocando o Shenlong, mano. Nem ligo, tá ligado? Eu vou tá logo invocando o Shenlong. E vou tá pegando as espadas Z. Ah, é uma vila, né? Eu posso tá encantando a espada Z, galera. Caraca, velho. Eu tinha esquecido desse detalhe. Eu posso tá encantando a espada Z, mano. Nossa, se eu tiver uma espada Z com afiação vai ser muito forte, galera. 6. Vamos lá. Tá mais uma aqui. 7, galera. Bom, 7. Nice. Eu vou dar a ideia de bater só na mão, mano. Vamos falar. Vamos PVP na mão. Mano, eu soltei aqui, tipo, a proposta, tá ligado? Eu acho bem difícil aceitarem. Mas eu soltei aqui a proposta. Beleza? Peguei uma espada Z, galera. Tá, vamos lá. Eu vou ver se eu pego outra espada Z, tá ligado? Porque se eu achar coisa pra encantar, mano, eu tô ali na vila, mano. Nas vilas sempre tem negócio de encantar, galera. Sempre, sempre. Mariana falou Feliz Natal. Nossa, cara. Seria da hora, tipo, derrotar a Mari só pra provocar o Inê, mano. Será que o Inê ficaria bravo se eu parasse e arrebentasse ela, mano? Nossa, ia ser muito da hora, galera. Ia ser muito brabo, velho. Mas beleza. Vamos lá. Vou tá evocando outro Xilong. Vamos tá pegando duas. Mano, mas primeiramente eu tenho que ir, sabe o que, galera? Eu tenho que vir da vila pra ver, rapaziada. Pra realmente ver se tem mais, é... Como posso dizer? Se tem, tipo, os negócios de tá encantando, rapaziada. Eu vou ver todas as casas, mano. Eu vou ver todas as casas. Vamos ver. Tá, não tem nada nesse daqui. Vou tá vendo todas as casas, rapaziada. Ah, aqui tem uma bigorna. Nice. Então, tem uma bigorna aqui, mano. Tem uma bigorna. Só falta eu achar aqueles negócios que tem baú, tá ligado? Aqui não tem, não. Mano, se eu achar aquelas casas com baú, galera, vai ser muito safe, velho. Vai ser muito safe. Mano, eu não sei se vai ter, na real. Sendo bem sincera. Bom, aqui tem pão. Vamos pegar o pão. Tem negócio... Afiação. Nice, afiação. Peguei? Não, não peguei. Calma, calma. Nossa. Caraca, eu vou lá pegar. Nossa, eu vou pegar muito. Vou pegar muito. Afiação. Peguei, peguei. Agora? Agora peguei. Nossa, agora peguei. Tem que lembrar. Tem que lembrar aonde vai tá. Eu não sei nem qual afiação é, mas tem que lembrar aonde vai tá. Nossa, eu vou ter que lembrar muito aonde tá aquele negócio, aquela bigorna. Beleza. Eu tenho que ver muito aonde vai tá a bigorna, velho. Nossa, essa daqui é espada Z, né? Eu não faço o mínimo de dano. Eu não tenho ideia do qual dano ela vai dar. Mano, espero que dê. Afiação. 16 de dano. Galera, 16 de dano eu acho que tá bom, né, mano? Pô, eu acho que tá bom 16 de dano. O que eu tenho que fazer? Armadura, né, galera? Pô, armadura, mano. Fazer mil armaduras, velho. Eu vou fazer, tipo, muita armadura. Vocês não tá ligado. Fazer muita armadura, galera. Tipo, muita. Tá jogando tudo isso aqui fora. Beleza. É de ouro. Não sei se dá pra pegar. Mas, rapaziada, tá safe. Bom, vamos fazer um monte de armadura, galera. Tipo, muita armadura mesmo. Vocês não tão ligado. Tão de armadura que eu vou tá fazendo, velho. Só vou tá guardando muita armadura no meu inventário. Só peitoral vou tá fazendo, tipo, um 5 peitoral, tá ligado? Nossa. Fazer uns 5 peitoral, família. 5 peitoral, mano. Beleza, 5 peitoral. Beleza. Vamos tá fazendo 5 calças também. Eu não sei se vai dar. Mas eu acho que vai dar sim. 3 calças. Beleza. Quantas calças eu fiz, na real? Sei lá quantas calças eu fiz. Tá, agora tem 3 calças. Boa. Bastante calça. Nossa, tá muito lagado, galera. Acho que é porque tem muita gente, velho. Tá muito lagado e tem muita gente, eu acho. Beleza. Ah, é só uma vida, né, galera? Então não tem por que eu tá deixando no baú, né, mano? Beleza. Peguei tudo, rapaziada. Bom, eu vou tá deixando no baú só as maçãs mesmo, tá ligado? Isso daqui eu vou pegar tudo. Não tem por que eu tá andando sem. E vamos tá pegando todas as capes. Nice. Bom, peguei capes, peguei pão. E é isso, rapaziada. É isso, mano. Não tem muita coisa pra eu tá levando, não. 6? Ah, beleza. Bom, não tem muita coisa pra eu tá levando. Vou tá deixando aqui que eu não vou dar recurso também, não. Se eu perder, eu não vou dar recurso, não, galera. Beleza. Joga aqui. E joga isso daqui aqui. Mano, se tivesse como tirar isso do inventário, galera. Isso é muito, GG. Mas, enfim. Eu vou ver se eu consigo ir pro spawn, mano. Spawn é 0,0, né, galera? Spawn é 0,0. Mano, eu vou tá tirando o bagulho de teleporte. Pronto, tirei o bagulho de teleporte, galera. Ah, já vou tá andando transformado também, velho. Eu vou tá andando transformado. Eu acho que o PVP já vai tá on, mano. Já vou tá andando transformado, velho. Nossa, nem ligo. Beleza. Nossa, mas pra carregar tudo também, mano. Eu não sei se foi uma boa ter upado o meu ki, velho. Demora muito pra carregar, mano. Nossa, demora demais pra tá carregando. Eu não sei se foi uma boa, não, rapaziada. De verdade. Mas também vai demorar pra cair, filho, hein? O bagulho vai demorar demais, velho. Beleza. Vai, chega em tudo, mano. Caraca. É PVP de 1. Na hora que eu me transformei, PVP de 1. Tenho 11 mil de vida, rapaziada. 11 mil de vida. Calma. Pronto. Caio aqui em 20 vezes, galera. Caio aqui em 20 vezes. Eu não tô tomando dano pra Caio Kim. Eu não sei o motivo. Beleza. Pronto. Nice. Muito, mano. Tem muita esfera do dragão, velho. Muita. Tô nesse pau. Beleza. Ai, rapaziada. A Mariana saiu. Então meu plano já foi pro Belelé, ó. Beleza, tô nesse pau. Quem tá aqui ainda? Veneno, Kratos e Tessive. É, rapaziada. Veneno, Kratos e Tessive. Eu não quero encontrar nem no começo, não. Sendo bem sincero. Vai ser legal se deixar pra final, tá ligado? Acho que vai ser muito mais massa. Deixa eu tá vendo aqui. Também vai ser muito difícil eu tá achando eles por aqui. Nossa. Tá, tomei dano não sei da onde. Tá, eu sei que eu tomei dano, rapaziada. Nossa, eu não gosto de ficar tomando dano, não. Tá maluco. Tem quem tá aqui? Calma aí. Quero ver quem é. Quem é? Nossa, eu não tô vendo quem é. É o Kratos. Beleza. Tá, Kratos, mano. Pra onde ele foi? Pra lá. Beleza. Vai tá aqui. Ah, na moral, Kratos. Bom, eu não quero gastar minha Enderpeel com ele, não. Boa, derrotei o Kratos. Nice, derrotei o Kratos. Eu não sei o que ele tinha, rapaziada. Deixa eu ver. Ah, ele só tinha pão, velho. Tinha nada de importante pra mim, velho. Nossa, o Kratos não tinha nada de importante pra mim, rapaziada. Veneno foi morto. Então, o veneno vai ter mais. Falta o T-Civ. Bom, vamos ver se eu ia achar o T-Civ. Mano, se eu andasse com o Ball do Ender e do Missy, muito bom, velho. Tá faltando eu, T-Civ e Ine. Eu, T-Civ e Ine. T-Civ morreu. De novo. De novo. É, sobrou eu e Ine de novo. Ai, velho. Sobrou eu e Ine de novo. Eu não sei se ele entendeu o que eu quis dizer. De novo eu e ele, tá ligado? Caraca. De novo, rapaziada. De novo eu e Ine, velho. Meu Deus, mano. De novo. É, é. Ai, velho. Nossa, mano. Tá, rapaziada. Fica me ar, me ar. Peraí. Beleza. Vai ser nice se... Tá ligado? Isso aí. Bom, apreciou o Kamehameha. Na real eu não sei se vai ser tão bom ter esse Kamehameha, velho. Na real eu não tô muito confiante que eu possa ganhar, mano. Que ele tem a espada da... Não, ele tem a armadura da Adam, eu acho. Então eu não tô muito confiante que ele possa... Que eu posso ganhar. Vou continuar procurando o Ine, rapaziada. Não tem muito o que fazer. Eu não tô muito confiante, mas não tem muito o que eu tá fazendo, não. Beleza. Não tem muito. Tá, eu tô no spawn, né, mano? Eu tô no spawn. Tô perto. Vou falar, tô perto. Bom, espero que a batalha seja boa. Espero que a batalha seja boa. Mas, mano, é que a espada vai... Vai bufar tudo, tá ligado? Eu tenho certeza que a espada vai bufar esse PVP, mano. Certeza absoluta que a espada vai bufar, mano. De verdade. Bora. Tô aqui. Vou falar, tô aqui. Tô aqui. Bom. Espero que a espada não bufe o PVP, tá ligado? Só isso. Se a espada não bufar o PVP, tá safe, mano. Mano, será que eu consigo pegar lá? E aí, de boa? De novo você, né, Crazy? Mano, você me deu um susto. Tu é uma pedra no meu sapato, moleque. Por que você não morre pra outra pessoa, mano? Você quer morrer toda vez pra mim? Ah, cara, porque os caras vêm pra cima e eu saí derrotando eles. Eu gosto de tá com a espada encantada. Qual a afiação é a sua? Algumas, né? Ah, é que o meu também tem uma afiação boa. Então, algumas aí. Ah, beleza, então. Então a gente vai ver qual vai ser o mais forte. Então, por isso que eu, tipo, ali eu citei o negócio da mão, porque é muito bufado. Tipo, eu dei dois tapas no Kratos. É? Foi dois tapas. Bom, vai ser bacana, então. É, quer um lugar mais plano? Aqui tá cheio de buraco. Pode ser, claro. Ó, aqui tem um lugar plano aqui, ó. Vem aqui. Foi aqui que eu tava lotando. E aí, como é que tá sendo batalhar com o pessoal com as 70 milhões de capas CD? Não usei nenhuma. Não usou nenhuma ainda? Não usei nenhuma. Tá tudo no lugar. Não precisei, tá ligado? Qual? Eu não sei se a galera não conseguiu upar ou porque eles não entendem da Adam. Mas eu não precisei usar. Acho que é porque eles são meio fracos. É. Pode ser. Mas você tá upado aí no máximo do máximo também? Mesma coisa que você, cara. Nossas estátuas são iguais. Vai ganhar quem tiver mais recursos. É, mas só a sua armadura aí já leva a minha, tá ligado? Mas tá bom. É. Vamos lá? Vamos. Vai. Um, dois, três... Caraca, mas já nem começou isso. Nem deixou eu contar. É uma forma de respeito. Ah, tá. Entendi. Um, dois, três e vai. Valendo. Nossa senhora. Beleza. Eu arrebento sua armadura. Então foi o que eu falei. Eu arrebento sua armadura e você, manda a Adam. Ah, eu usei Enderpeel sem querer. Nossa, eu fui sem querer. Beleza. Nossa. Cara, eu vou sem armadura com você também, pra ficar justo. PV tá bom. Tá. Oxi. O que que é isso? Isso aqui? Eita, pô. What? O que que tá acontecendo? Não sei. A minha espada tá fazendo o efeito com o efeito, tá fazendo o bagulho do efeito do botão direito, velho. Sei lá que merda essa. Sei lá, mano. Confuso. Você tem 100 zumbis pra caramba, né? Eu não usei nenhuma. Todas eu deixei pra final. Nossa. Sério? Não usei nenhuma. Eu também tenho 100 zumbis pra caramba, mas nem por causa disso, porque eu achei muita esfera, velho. Você quase me levou. Eu tive que gastar uma capa. É, eu percebi. Quase me levou. Bom, você vai ficar gastando capa, então eu vou com essa recompensa. É, eu achei que você ia vir pra cima. Tá esperando o tempo da capa acabar? Não sou tão bobo, né? Ah, tá justo, certo? Não sou tão idiota, né? Não dá pra ser tão bobo. Beleza. Caraca, você quebrou tudo em um tapa só? Não, foi dois. Sério? Eu falei que o tratamento tá bom da minha espada. Tá muito bom, velho. Mas não tá, tipo, o extremo, tá ligado? Tá bem tranquilo. O meu só consegui fazer o do dano. Cap, desgraçado. Não tô de cap, não. Meu Deus. Como? Não tomou nenhum dano? Tomei sim. Você acha que eu não tô conseguindo acertar? Tomou? Tô tomando muito dano. Caraca, velho. Não foi... Pô, ninguém conseguiu se fazer gastar uma sem zumbis, velho. Não, nenhuma. Nossa, os caras foram contra você muito... Ah, você bateram contra o Kratos também, né? É, foi contra o Kratos e um pouquinho contra o T-Cive. O T-Cive era um pouco mais forte. É, agora eu vou ter que ir. Agora foi. Nossa, bosta de cap, velho. Agora teve que ir. Como eu odeio cap, né? Mas, né, tem um limite de 5, né? Mas eu também não tinha muito, eu não precisava desse limite. Não, mas sempre tem um limite de 5. Eu tinha mais no meu invi. Eu consegui mais ainda matando... Acho que foi o T-Cive e foi o Kratos, velho. Ah, eu... Eu, tipo, só tinha 8, tá ligado? É, eu tenho mais. Pela primeira vez, eu acho. Só que eu tenho mais que eu peguei matando os outros. Entendi. Boa. Cara, depois que tomo um combo é muito difícil de sair, velho. Sim, de sair é chato nessa addon. É muito chato sair no combo dessa addon aqui, velho. É, você vai comer, né? Não, ela é normalzinha. Nossa, você tem bem uma armadura dessa. Cara, eu tenho bastante. Eu falei que meu bagulho era ganhar de você no recurso, tá ligado? Nossa, eu ganhei muita dessa, velho. Meu bagulho era total ganhar de você no recurso, mano. Isso porque eu não peguei mais, eu matei mais pessoas, só que eu não consegui pegar as armaduras deles, velho. É. Sim. É, você tem uma armadura de Dima. Não, de Dima foi porque eu tive... É, mas eu acho que não vai dar pra mim não, hein, né? Sendo bem sincero. É, não vai dar não. É muito diferença essa armadura. A merda é que você tá com capa até... Não, não tô. Até os dentes, mas... Ah, agora você não tá mais, né? Né. Você gastou todas, né? Praticamente, sim. Finalmente. Finalmente, mano. Chegou o momento em que eu tenho mais capa que você. Caraca. Finalmente chegou o momento em que eu tenho mais capa que você, cara. Parece mil... Oxe, a gente não tá se acertando. Não, não estamos se acertando. What? É. O que aconteceu? Você quer ir pra todo lugar? Sim. Então, vamos lá. Oxe, vamos vir pra cá aqui, ó. A gente não tava se acertando. What? Que estranho. É, eu também estranhei isso daí. Ah, que merda. Perdi uma baita de uma regen. É, eu também. Vai, cola aí. Tá colando. Você tava de capa também? Tava. Perdi minha capa também. Calma aí. Só comer pão porque a minha pessoa não tava com fome. Então, foi os dois que ficou sem capa. Pronto. Comer uma maçã... Calma aí, né? Experiência de comer pão, você meteu uma maçã dourada? Ah, irmão. Vou comer também, ó. Já falei. Forma de respeito, pô. Da absorção. Não, absorção. Vai, vamos lá. Masha. Nossa, você tá com a vida inteira. A gente não tá se acertando, velho. Tá sim. Ah, não. Tá sim. Você tá acertando muito em mim. Meu Jesus. Acabou. Já era. Já era, já era. Nossa senhora! A última capa? A última. Jogou muito. Nossa. Caraca, mano. O único jeito de ganhar de você é assim, mano. Nossa, a armadura muda muito a coisa. Eu posso falar um bagulho pra você? Quanto sem Zuz você tinha? Eu tinha cinco. Sabe quantos sem Zuz eu tinha? Pra esse evento aqui, que eu pensei que você ia ter muita capa, mesmo que minha armadura quebrasse, comigo aqui ainda eu tinha cinco, dez, quinze, dezenove, vinte e quatro, vinte e nove, trinta e quatro sem Zuz. Ah, não tinha como, cara. Não tinha como. Mano, tá vendo essas esferas aqui no chão? Tá spawnando um monte, não sei por que motivo. Eu já comecei o meu vídeo pegando todas. Ah, elas... Nossa, quantas elas dá? Dá três sem Zuz. Nossa, eu esqueci disso, você acredita? Sério? Uhum, eu esqueci. Caraca, esse foi juvenil, hein, mano? Ah, foi juvenil, né? Caraca... Mano, eu tô... Você tem noção? Agora na minha mão eu tenho dez esferas já. Nossa, mas... Só nesse pouco que eu fiquei andando aqui pegando. Olha o tanto de esfera, velho. Tá spawnando muitas esferas aí, tipo... Mas você viu minha espada aí, como era? Vê se era mais forte. Nem vi, deixa eu ver. Nem peguei, deixei lá no chão. A minha era Sharper 3. A minha era Sharper 5. Nossa, é. Nossa, a minha era Sharper 3, não consegui mais. Mas a minha só tinha... Mas assim, a minha só tinha Sharper. A minha também, porque foi a única coisa que eu consegui fazer, não tinha muita coisa. Não. É porque, mano, a parte mais difícil era pegar... Opa. Era pegar as esferas dragão, tá ligado? Só que virou a parte mais fácil. Sim. Literalmente. Então, tipo, pra fazer as esferas era muito suave. Depois disso aí, tipo... Você foi encantando a sua espada como? Por incrível que pareça. Sharper 1, Sharper 1... Não, achei na vila, Livros Encantados. Ah, deu sorte. Tipo, em Vila de Aldeão, sabe? Aquelas da areia. A minha eu fui... A minha eu fui encantando de Sharper em Sharper. Nossa, você gastou espada aí? Sharper em... Aí eu pegava... Então, eu pegava Bigorna, juntava com Sharper 1, Sharper 1, virava Sharper 2. Aí eu fazia depois outra Sharper 2, só que ficou muito fácil, porque tem muita esfera spawnando. Então, tipo, conseguir espada não era difícil. Era pra ser o mais difícil? Era, mas não foi mais difícil. Foi mais fácil. O mais difícil foi, tipo, o XP, que às vezes eu tinha que ficar indo cavar. Se liga. Gank Dama? Não, a Gank Dama eu não curto muito, não é, sabe? Porque demora muito. Camerá, Camerá. É, mas a pau aumentou na força. Vê se dá muito dano. Ah, mas aí eu vou deixar no 100%. Testa aí. Dá muito dano? Ah, é o Rosé? Aham. Dá nada. Muito fraco. Fraco? É, por isso que eu não usei. Eu nem deixei ele, tipo, na hotbar, sabe? Joguei pra cima. Mano, o ataque de Ki não compensa, sabe? É, isso que eu tava pensando. Por isso que eu nem usei. O Krins usou em mim a Gank Dama, tipo, no máximo, e tirou só um K de vida. É, não compensa nada. Um K é um tapa. Cara, chuta quantas esferas eu tenho agora? Desde quando a gente começou a nossa conversa? 23. Passou perto. 25. Eu ia falar 26. 25, será o dragão? Enquanto a gente tá conversando aqui, você não sabe o quão fácil que tava de pegar esfera? Mas eu fui juvenil demais, esqueci disso. Ah, mas tá bom. Acho que o PvP foi bom, sendo bem sério. Gostei. Não, foi da hora. Eu tive as armaduras e pá, foi minha vantagem. Foi essas armaduras. E também que eu peguei muita coisa matando o player, tá ligado? Então, tipo, eu tinha uma vantagenzinha bem grande por causa disso. Essa levou geral, eu só consegui ver o Kratos hoje na final. Então. É, eu matei o Tecive, o Veneno, o Drank. Nossa. E eu acho que esses três aí, aí o Drank já me dropou... O Drank não. O Veneno me dropou quatro capes, que ele não conseguiu comer. Aí o Tecive pegou, eu matei o Tecive, peguei as capes do Tecive. Aí eu já vim pro Pv... Eu vim pro PvP contra você com nove capes, velho. Nossa. É, o que você veio pro PvP é o que eu tinha um total. Eu tinha oito ao total. E eu tinha no meu... Ah, ainda bem, pela primeira vez, né, cara? É, eu não tive muita sorte, não. É, não, não teve, não. Oito capes, normalmente, é o que eu pego em um episódio só. É, pois é. É o que eu peguei na série toda, nas Dockblock. Não, eu também. Nesse último episódio me veio quatro capes. Nossa. Aí eu consegui ficar com umas capes no baú. E eu tinha também essas capes daqui. Mas, bom. Obrigado, obrigado, Crazy. Foi uma boa batalha, tá ligado? É... Uma pena que você não tenha pensado nas 100 zubins. Ah, cara, esse daqui já virou... Eu não pensei bem. Eu não pensei bem. Eu não pensei bem. Nós dois estamos lutando no final, velho. É, continua tentando. Quem sabe algum dia você ganha. Vamos ganhar, confia, confia. Ah, e obrigado. Fala obrigado também pro... Pro Krinzo, porque ele que me deu esse óculos aqui. É isso aí, Krinzo. É isso aí, se você tiver... E esse óculos não quebra e ele aparentemente defende um pouco. É? Nossa. Eu nunca imaginei que esse óculos era assim, tá ligado? E eu tinha alguns e tá no meu bolso. É, foi o Krinzo que me deu. Sério? Foi o Krinzo que me deu, hein? Nossa. Enfim. É, família. Eu tentei e não consegui, mas eu já esperava, porque eu não tava tão bem assim. Porém, eu acho que eu dei um PVP legal, mano. Eu acho que eu dei um PVP legal. Antes de eu ir embora do Guerra, eu acho que eu só vou... Só antes de eu ir embora do Guerra. Vai, sai fora, TC. Você nem clica, TC. É, nem clica. Nem clica. Nem clica. É, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse Guerra. Mais um Guerra. Talvez possa ser o último ou não. Mas é isso aí. Tamo junto, família. É nóis. Tamo junto, família. E assim ficou pronto.